Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 2. A questão diz assim. Os corpos do sistema solar, tais como a Terra, o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, se movem em relação às chamadas estrelas fixas. Podemos dizer que, bom, ele falou em relação, então a gente está falando em referencial. O referencial é todo local onde o observador fixa um sistema de referência para a partir daí saber se o corpo está em movimento ou repouso. Beleza? O movimento é a mudança de posição, saca só, no decorrer do tempo, em relação a um dado referencial. Em repouso, o corpo vai estar em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo. Beleza? Se liga nesses conceitos que eles são extremamente importantes. Bom, vamos lá. Ele quer saber sobre as estrelas fixas. As estrelas fixas estão realmente fixas independente do referencial adotado? Está errado porque vai depender do referencial, certo? As estrelas fixas não estão necessariamente fixas. Depende do referencial adotado, certo? Certo. É o que a gente acabou de falar aqui sobre referencial. As estrelas não existem? Poxa, existem. O sistema solar existe, mas não se move? Não, o sistema solar é uma mecânica extremamente complexa e ele se move, sim. O Sol não se move por causa do modelo coperniano. Errado. O modelo de Copérnico diz que a Terra é o centro do Universo, então todo mundo girava em torno da Terra. Então, por isso que essa aqui também está errada. Resposta, letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.